Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas, quando não repreende uma fala como essa. O senhor entende que 64 foi algo positivo ou negativo para o Brasil dali por diante? Deputado, obrigado pela pergunta, mas eu gostaria de me ater ao requerimento da minha convocação. Obrigado, deputado. Para mim soa muito estranho, para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. O senhor se situa ao lado daqueles que fizeram a Revolução de 64 ou contra a Revolução de 64. O senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas na verdade está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar, o senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia.